Música Eu sou Arthur Assunção, proprietário da Academia A2, pioneiro das aulas de dança em academias em Minas Gerais. Uma das preocupações da Academia A2 é a inclusão social. O Sábado do Bem é um projeto que a gente criou para arrecadar fundos, para ajudar ao próximo, como alimentos, vestuário, roupas, calçados, remédios. Esse é o objetivo do projeto Sábado do Bem. O Andanças, a gente está levando a academia para fora das quatro paredes. A gente dança nas praças, está indo para as praças, para as ruas, levando a dança, levando a alegria, levando esse sentimento que a gente tem aqui dentro, que é o sentimento de amor, o sentimento de carinho, de atenção, que a gente está levando para fora para dividir com as pessoas lá fora que não têm essa condição de fazer uma aula aqui dentro da Academia A2. E a gente está levando para fora das quatro paredes. E a gente está levando para fora das quatro paredes.